Muito boa tarde, amigos do canal Gero Bilber, para mais um vídeo de trade. Vídeo de trade! Vamos ganhar dinheiro, dinheirinho, grana entrando, grana, grana, nessa semana. Estamos com um look bem legal. Montei meu time para a WL antes de ontem. Eu fiz aqui... Deixa eu mostrar meu time que eu fiz, gente. Esse aqui é o time dessa semana para a WL. Essa carta aqui não foi feita, não, gente. Foi comprada. Ela está por R$ 709 mil, eu comprei, porque ela baixou o preço. Ela é melhor comprada porque eu posso revendê-la depois. R$ 709 mil, com mais comprei o Verón por R$ 685,00, R$ 1.400.000, R$ 1.400.000, gasto no time. R$ 429,00, R$ 1.829,00, R$ 1.829,00, com mais R$ 434,00, R$ 1.2.250,00, R$ 2.250,00, com mais essa compra aqui. R$ 2.500,00, R$ 2.600,00, gasto nessa semana nesse time. Sendo que nessa semana a gente conseguiu fazer, não tirou nenhuma carta importante, mas conseguimos fazer um lucro de transferência bem legal, utilizando técnicas de trades, que é o lucro semanal nosso. Aqui, ó, lucro, lucro, amigos, tá, tá, semanal, sem tirar nada. De 1.243.000 moedas essa semana, ainda falta hoje. E amanhã vamos fazer 1.300.000, 1.400.000 essa semana. E tem uma dica de trade muito interessante hoje, uma nova ferramenta. Hoje eu tô aqui pra apresentar a nova ferramenta de trade pra galera, que é e que não é patrocinador também, que vai ter conteúdo para todo mundo, quem quiser, uma ferramenta legal. Pra se fazer trade, temos aqui agora o site gerbil.br. O site gerbil.br chega nesse momento, aqui tá o protótipo que ele tava fazendo, e tamo pano conteúdos diários, trades e muitos mais, e muito mais, né? Aqui explicando o famoso cemitério, a pessoa que entra aqui vai ver o DME do Royce mais barato que tem pra fazer. Todas as formações de táticas personalizadas liberadas pra galera. Futimass, evento Futimass. É claro que tem os conteúdos exclusivos para os patrocinadores, que fica aqui embaixo nessa abinha aqui, ó. Patrocinadores. O pessoal que é patrocinador vai clicar aqui e vem aqui, e tipo assim, ó, tem um filtro exclusivo aqui pra eles hoje que eu fiz. Tá aqui o vídeo exclusivo pra eles. Esse aqui é o vídeo que eu fiz pros patrocinadores, mas tem vídeo também. Esse vídeo vai ser upado também no site, mas claro que vai ter conteúdo gratuito pra vocês. Então é só visitar o nosso site gerbil.br. Se você é patrocinador, você já tem acesso a todo o conteúdo restrito. Se você não é, você vai ter filtros diários também, pra ganhar muita grana, 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 grana. Galera, então, esse aqui é o site gerbil.br, e vai estar na descrição. Dá uma olhadinha no site, é bem legal. Pessoal que interessa em ser patrocinador, você vai entrar em contato aqui, clicar na aba contato, e manda lá falando o que é as informações sobre patrocinadores. O nosso parceiro tá aqui, que é o NN Autobulio Neto, Netão sempre conosco aqui. Então, aí tem os filtros, várias coisas aqui que a gente tá colocando, várias notícias legais, várias maneiras de se ganhar dinheiro. Vamos voltar aqui agora pra mostrar um tradezinho pra hoje, gente. Um tradezinho que o pessoal esquece alguns trades, e é legal de fazer, que ainda tá dando uma graninha ainda. Você vem aqui no caso aqui, ó, vamos colocar esse aqui, por exemplo. O Guadalajara necessita do DME de volante prata, certo? Volante prata Guadalajara. Não, necessita de MC. Necessita de MC lá pra você fazer o DME do Guadalajara, pra você pegar um packzinho legal. Só tem um MC por 8.100 moedas. Mas, se você procurar aqui, você vai ver que tem um volante prata aqui, que pode virar MC, que custa 1.000 moedas. Você transforma ele com mais 600, 700 moedas, vai sair por 1.600, 1.700, vai vender por 7, 7.500. Você coloca listando por 12 horas. E também não temos só Guadalajara, não. Temos aqui também, que dá pra fazer. A Guadalajara, os lobos também, tá num preço bem legal. Lobos, ó, só tem dois volantes aqui a 3, 3.000, você compra por 1.000, transforma com 1.500, vende por 3.500, 3.400. E também tem o Necaxa. Necaxa também tá fazendo esse mesmo trade. Vamos achar o Necaxa. Vamos lá, senhores. Necaxa, Necaxa, eu acho que é o contrário. Tá, 2.600, um volantinho aqui, lá precisa de 3 MC, se eu não me engano, aquele DME. Você vai transformar ele em MC ou MEI. Deixa eu lembrar aqui, a cabeça já tá ficando ruim. É. Você vai pegar, ó. Ah, você vai pegar o MC e transformar em volante ou MEI. Os MEI e os volantes estão caros lá nesse clube, valorizado. Mas os dois primeiros estão melhores do que esse. Tem o Pena. Então, trade pra hoje, ah, Lobos, Guadalajara. Também o clube Lobos Guadalajara. Ô, Zé Bill. Lobos, Guadalajara. Eu tenho que olhar pelo símbolo de cabeça. Vamos, senhor. É o... Olha eu perdendo um vídeo. Pachuca. É o Pachuca, gente. Deixa eu voltar. Pachuca é um também que tem. Tem esse macete. No México, tá acontecendo muito isso. O pessoal tá esquecendo de fazer. E tem pessoal que vem. O... Olha lá. Não tem volante no Pachuca, tá vendo? Não tem volante prata. É só você transformar e fazer. E vender. Lembrando a todos vocês que nós voltaremos com os vídeos quase diários. E os vídeos exclusivos agora lá no nosso site também. Com vídeos exclusivos com três técnicas e técnicas de trade. Vamos ganhar dinheiro, gente. Esse FIFA tá tentando sacanear nós. Tem Futimasa aí. Vou passar mais um filtro exclusivo nos patrocitadores do Futimasa. Vou passar um filtro aqui também gratuito. Lá no site vai ter sempre os filtros. E se você quer ver uma tática personalizada ou alguma coisa mais, é só você entrar aqui. Você vai chegar aqui, ó. E nisso. Jair Bic, quais são as táticas personalizadas? O que que faz? O que que acontece? Você vem aqui, ó. E vem aqui. Tá. Lê mais. Aqui tem tudo aqui. Todas as táticas pra download, ó. Informação tática. O guia de tática personalizada. Tudo aqui pra você baixar. Pra você treinar o seu time. Pra ganhar uma graninha. O Jair Bic não joga bem não, mas tem as táticas aí protegidas. Esse aqui já tem que ter a senha lá, se eu não me engano. É uma delas que eu já loguei, não. Tem que ter a senha, tá vendo? Vou colocar a senha aqui e entra. Mas tem muito conteúdo gratuito. E eu tô upando conteúdo todo dia, gente. Upando conteúdo todo dia. Pra ter o melhor conteúdo pra todos vocês. E ganhar grana, gente. Grana, grana, grana. Dá uma olhadinha nesse México com carinho. Você vai vender muitas cartas hoje. E fazer ali 30, 40, 50 mil. Fácil, fácil. Fica com Deus. Até o próximo vídeo com mais ricas de trade. Canal GBUBR. E também site GBUBR agora. Que vai virar uma ferramenta pra você ganhar dinheiro. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E... Tchau, JÁ.